Oiê, bom gente, depois de muito tempo que eu soube fazer esse vídeo pra vocês, vou trocar essa orquídea de vaso, deixa eu mostrar, olha só, tá nascendo uma nova arte floral, eu vou trocar porque ela tá nascendo, ela nasce as folhas bem lisinhas, ó, bem perfeitinhas e vai ficando assim com essas manchinhas, não sei se é algo que tem dentro do subjetivo, o extrato dela, ou não sei, vou trocar, colocar no vasinho maior, isso aqui é vasinho comum que eu compro de plástico mesmo, isossado, fazer uns furinhos pra evitar que fique excesso de água e acompanha comigo essa troca. D久 Iê, já não tenho mais, não tenho menos achas para a cor, porque eu não encontrei as minhas revdas aqui, eu não estou de olho no pote, eu vou trocar o filho, eu já deixo pronto, çıkas, inscreva no canal, wykor, eu deixo passar o barco, meu cancio, grav star, eu cortei as minhas ricas poderiam sozinha, aqui, eu soltando esse dez da filha, essa som de razão, vocês vão ter feito umas touris, e vai fazer com minhas ricas, deองas fácilmachas, Você aperta ela pra ficar bem presinho. Como que ela caiu no chão, olha só, quebrou a haste floral que tava nascendo dela. Ai gente, que triste. Aqui eu vou colocar um pouquinho de canela. Vocês tão vendo? Quebrou. Vou colocar um pouquinho de canela em pó pra poder selar aqui e ver se ela vai se recuperar por ela mesma. E eu vou atualizando vocês. Faz parte. E o bom é que sempre tem novas opções. Não tava nos meus planos, isso aconteceu, mas é assim mesmo. Eu vou polvilhar um pouco aqui em cima. Ver quem tá caindo, tudo que é canto menos aqui, né? Vou polvilhar um pouco aqui em cima. Pra poder selar mesmo. E evitar, né, dentar alguma bactéria, alguma coisa assim. Ah, caiu canela dentro da minha planta. Gente, não tem problema. A canela é ótima. Ótimo que for descida. Então não tem problema. Vou deixar ela aqui de ladinho. Pra mim poder trocar essa. Essa aqui tá nascendo também, olha só. A haste floral dela, não sei se vocês tão conseguindo ver. Essa aqui é uma haste. Como que eu sei? Porque ela é totalmente diferente de uma raiz. Olha só a raiz nascendo. A raiz ela não tem essa pontinha, ela já é mais pontudinha. Ela nasce entre uma folha e outra, tá vendo? E ela é mais de verdinha, mais de uma cor só. A raiz não, tá vendo? Ela já tem uma pontinha branca, uma parte branca, uma parte verde. Então aqui já é uma haste floral que tá nascendo. No! Puxa! 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 O que é isso? O que é isso? Olha, o vaso que eu peguei pra ela é esse aqui, que é maiorzinho, tá vendo? Ela vai poder ficar aqui bastante tempo, vai ter muito tempo pra ela se interlaçar aqui. E eu comprei esse vaso normal e só fiz os furinhos dele, ó. Acompanhar agora se essa arte vai crescer novamente, se ela vai secar, o que que vai ser dela. E essa aqui também eu vou mostrando o desenvolvimento dela, olha só. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like de vocês, se inscreve no canal, compartilha e fica aqui comigo. Tchau! A água do esfagno eu reaproveitei que tava com adubo e joguei em cima das plantas, ó. Pra regar. Essa aqui eu troquei bem rapidinho porque ela tava toda caída, por conta que os cachorros derrubaram. E aproveitei e fiz logo uma adubação geral nas plantas, com um pouco de bocache. Tchau! 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 Tchau!